Bem-vindos a mais um vídeo no canal do Cláudio. Vou só ver uma coisa, gente. Se você ainda não é inscrito no canal do Cláudio, se inscreve aqui no canal, dá aí seu joinha. A Beatriz, minha esposa, tem um canal de culinária, se inscreve aí, tá na descrição também o canal dela, tá bom? Gente, hoje eu quero falar aqui sobre pessoas que entram aqui no canal só pra desanimar pessoas. Eu fico pensando na vida dessa pessoa, não sei se é português, se é brasileiro, mas a pessoa sentar na cadeira, no sofá, falar, vamos lá falar mal no canal do Cláudio e pega o telefone, aqui é a minha máscara, e fica lá assim, ó. Cláudio, você acha que dá pra uma pessoa com pouco dinheiro começar a vida em Portugal? Hum, essa aqui é boa, é boa. Vou desanimá-la. Olha, cuidado com esses youtubers, eles fantasiam muito as coisas, vírgula. Quando põe vírgula, cuidado, Portugal é muito difícil as coisas. Você vai ficar desempregado, você não vai conseguir se sustentar, você vai ser um fracassado e vai voltar para o Brasil. Brasil, não venha, aqui não tem emprego. Aí, tá bom. Vou no próximo. Cláudio, eu vi um, porque eu fiz um vídeo aí sobre mandar promessa de contrato de trabalho. Aí entrou alguém lá. Olha, pelo que eu vejo... Quem tá ali? Pelo que eu vejo, as empresas em Portugal não contratam brasileiro. Cuidado com esses youtubers mentirosos. Eles falam isso, mas eles ganham dinheiro na internet e vivem bem. Gente, aqui em Portugal ou aí no Brasil, tenha cuidado com essas pessoas. Eu sou youtuber, sou. Só porque eu tô no YouTube, eu falo pra vocês no YouTube todo santo dia. Eu falo uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo, é que a única coisa que eu tenho aqui no YouTube é meu nome, né? Muita, muita gente confia no que eu falo. Tudo que eu falo, eu só falo porque eu vivi ou porque eu tenho conhecimento daquilo. Eu não falo o que vi no outro canal, o que vi não sei aonde, nunca. Tem muita informação que eu não falo, justamente por não saber se é verdadeira, falsa, não sei a condição daquela informação. E eu fiz uma sobre promessa de contrato de trabalho. E aí muita gente, claro, você tá desinformado, isso não existe, a promessa te dá direito a entrar em Portugal. Dá não, filho. Assim, não sei qual foi a condição que a pessoa entrou em Portugal. Mas aí eu peguei um link do ePortugal, que é um site de Portugal, e lá fala o que precisa pra pessoa conseguir um visto de trabalho. A promessa de contrato de trabalho é uma delas. Então, assim, eu fico pensando a pessoa na casa dela perder muito tempo, porque essa pessoa mandou muita mensagem, só pra desanimar os brasileiros a não vir pra Portugal, porque as empresas não vão te contratar, empresas não querem. Uma outra, as indústrias já tá cheia de pessoas, não precisa de mais ninguém. Eu tô aqui em Portugal tem três anos, eu vi, nesses últimos tempos, muita gente chegar. Muita gente, quando eu falo, porque ainda tá fechada as coisas, então não é muita gente. Foram mais ou menos 10, 12 famílias. Mas não conheço nenhum desses que estão desempregados. Nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum tá desempregado. Fica desempregado em Portugal, gente, aquele que quer escolher trabalho. Que aí já é outro tema de outro vídeo que eu vou fazer aqui no canal. Mas, assim, se você tá no Brasil... Eu, quando eu vim pra Portugal, quando eu tive a ideia de vir pra cá, Eu assisti muito youtuber, mas nenhum deles foi o motivo de eu vim pra Portugal. Eu assisti eles, assim como vocês, eu assisti eles pra ter informação sobre Portugal. Porque vim, eu já ia vim de qualquer jeito, com ou sem youtuber. Eu só queria chegar em Portugal sabendo aquilo que eu ia ver em Portugal. Então, essas pessoas que entram aqui no canal só pra te desanimar, Cabe a você ouvir elas ou não. Se você ouvir elas, você vai continuar no mesmo lugar que você tá. Se você ouvir você mesmo, que tem certas horas, gente... Eu vejo como pai e filho. O pai ensina o filho sempre, né? Eu sempre falo pro Davi, não pode, faça isso, faça aquilo. Um dia o Davi queria tomar três yorhut, um atrás do outro. Falei, não, é pra amanhã. Olha, se chorar, vai apanhar. Aí, no outro dia, Davi, vem cá. Fui lá, abri a geladeira, olha. Tá bom? Ele tá bom, eu dei. Ele já nem chorou querendo o outro. Aí, no outro dia, Davi, vem cá. Um, um, dei ele. Outro dia, a gente faz compra, bota na geladeira. O Davi, olha. Pai, me dá um. Aí, pega um e leva. Ou seja, queira ou não, ele aprendeu alguma coisa. E a gente... A gente é assim. A gente tem que aprender com a vida. Muita gente fala pra você desistir. E ele vai lá e faz. Porque já aconteceu comigo. Ah, não, faz isso não. Isso é bobagem. Três meses depois, tava lá fazendo a ideia que eu tive. Então, assim, muita do seu sonho, das coisas, fique calado. Não fale nada pra ninguém. Sabe? Guarda pra você seus sonhos, seus planos, seus projetos. E corre atrás e vai fazer. Quando as pessoas abriram os olhos, você já tá fazendo. Eu nunca fui aonde a boiada tava indo. Se a boiada tivesse indo pro lugar onde eu queria ir, eu ia. Mas se não fosse, eu não tenho problema nenhum na vida em mudar a direção da minha vida e ir pra outro lugar. Então, assim, se você quer vir pra Portugal, escute você mesmo, aquilo que você já aprendeu na sua vida. Existem uns aqui no canal, mas eu fico pensando de verdade o que a pessoa é tão frustrada na vida, que ela não tem nada pra fazer. É falar, vou entrar no YouTube e vou ficar lá só. Eu acho que uma das coisas que eu já falei aqui, preservo muito sempre. Eu passo sempre a minha experiência. Eu não vendo nada pra vocês aqui. Sabe, gente? Sabe quanto custa pra conseguir uma casa de aluguel? Alguém cobra 400 euros. Se você quer que eu arrume a casa pra você, a pessoa cobra 400 euros. Eu não presto esses serviços. Posso vir um dia fazer? Posso um dia vir a fazer isso. Mas eu não faço isso. Então, assim, realmente existe muitos YouTubers que fazem isso. É o trabalho deles? Ok. Você tá do outro lado do mundo. Você consegue vir aqui alugar uma casa, olhar a casa? É o serviço deles? É o serviço deles? Mas eu não faço isso. Então, quando eu dou informação, aonde que eu quero chegar com isso? Quando eu dou uma informação a você, eu não tenho interesse nenhum nisso. Eu não tô aqui falando que Viseu é bom pra você vir pra eu te alugar a casa ou vender serviço de mentoria. Não, eu só tô aqui pra eu te falar aquilo que eu vivo no meu dia a dia. Então, assim, não tô com nenhum interesse, quando eu faço os vídeos, de te vender alguma coisa. Não vendo nada justamente por não ficar preso a vínculo nenhum desse tipo. Então, você fique calado, mentalize aquilo que você quer mentalizar, escolha pra quem você conta seus sonhos. Principalmente se o seu sonho é vir pra Portugal, não conte pra aquele que você já sabe que vai te desanimar. Se alguém te desanimar, eu vou dar uma dica aqui pra vocês, só pra finalizar o vídeo. Eu, 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 eu tô certo. Sabe quando a pessoa fala, eu tô certo, eu tô certo, eu tô certo. Eu pego a minha, meu, meu ponto de vista e falo pra 10 pessoas, exemplo. Se as 10 pessoas reprovar o meu ponto de vista, significa que não são as 10 pessoas que estão erradas, sou eu. Mas se eu passo pra 10 e um fala, nossa, você é louco, não sei o que. Mas 9 vira pra mim e fala, poxa, que legal, é isso mesmo, Cláudio. Então, quer dizer que quem tá certo sou eu, e não essa uma pessoa. Eu falo aqui no meu canal pra 20, quase 22 mil pessoas. Se das 22 mil aparece um infeliz aqui de vez em quando, fica mandando bobagem, eu não me preocupo com ele. E eu falo, e muitos portugueses entram aqui no meu canal, e muitos portugueses me falam, ó, legal, legal, legal. E um ou outro fala, não, então esse um ou outro, eu ignoro. Então, se você entra aqui, fica vendo comentários, principalmente uma pessoa, eu não vou falar o nome dela. Mas ela mandou, sem brincadeira, uns 20 comentários em um vídeo, só 20. Agora, pensa no tempo que a pessoa perdeu. E eu percebi que alguns ele copiou e colou. Copiou de um, só trocou uma frasinha, colou. Mandou pra outro, trocou uma frasinha, colou e mandou. Ou seja, a pessoa realmente não tem o que fazer. Então, gente, olha, fique calado, tá bom? Até o próximo vídeo.